. 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 O subscritor, apesar de ter gostado do vídeo, fez uma nota de atenção relativamente ao perigo que poderá ser fazer motoblog enquanto vamos a conduzir. Até certo ponto ele poderá ter algum fundamento ou não. Ou seja, a minha não me parece que seja um motivo de distração enquanto vou a conduzir. Ok? Mas, posso, entre aspas, concordar em certos aspectos que enquanto vamos ali a fazer comentários relativamente, ou estamos ali a desenvolver uma ideia que possamos estar ali um bocadinho mais, vou-lhe chamar, aluados relativamente àquilo que nos vai aparecendo à nossa frente enquanto vamos a conduzir na mota, não é? Inclusive, ele faz-me lá uma nota, um determinado minuto, onde eu, entre aspas, não me deixei passar numa passadeira uma senhora, uma idosa, mas, contudo, vocês, a chamada de atenção não a leva mal, mas quem vai a conduzir e quem está dentro ali do contexto, quem vai a conduzir é que faz a avaliação do momento e qual é a melhor decisão a tomar. Eu, apesar de ir ali a discursar e a dar a minha opinião relativamente àquele vídeo, não mudaria nada a minha atitude a nível de condutor de motociclo, ok? Porque eu ia ali, ali é uma zona, vamos chamar assim, com muitos transportes públicos, as pessoas têm ali as camionetas estacionadas e as pessoas aparecem, não vou dizer que é de repente, mas aparecem ali quase de instantâneo, instantaneamente, em cima da passadeira, ok? Claro que nós devemos ir atentos àquela situação, mas eu ia ali numa velocidade cruzeiro, foi exatamente isso que disse ao companheiro que fazia o comentário, e ali numa velocidade cruzeiro, onde a senhora aparece ali, ali na passadeira, nem sequer, ela nem sequer meteu o pé na passadeira, ela simplesmente aparece ali na passadeira, faz aquele compasso de espera habitual a ver se vem algum veículo, e eu como vou naquela velocidade cruzeiro, era mais perigoso para mim se fizesse uma travagem repentina, porque a estrada é muito larga naquele local, ou seja, tenho muita margem de manobra para aquela passadeira, ok? Por isso, eu preferi continuar a minha velocidade de cruzeiro ao invés de fazer uma travagem brusca e pôr-me a minha em perigo, porque a senhora, certamente, depois atrás, como não vinha a ninguém, a senhora fazia uma travessia da passadeira com mais calma, e em mais segurança, como é óbvio. Por isso, a meu ver, a meu ver, o motoblog, se for feito em condução, com cabeça, tronco e membros, a meu ver, é um ato seguro, ok? Tanto é que, é assim, eu acompanho muitos motobloggers, e não tenho conhecimento que nenhum tenha tido qualquer tipo de acidente por rodoviário, enquanto ia a conduzir a moto, por estar a fazer motoblog, ou mesmo a ir a ouvir música, porque nós temos uns intercomunicadores que nos permitem atender chamadas no capacete, não é? E esses intercomunicadores, por menos em Portugal, estão, são, são permitidos, exatamente porque, de certa forma, não são, não são algo que venha, de certa forma, prejudicar a nossa segurança, ok? Por isso, a gente a ir ao fazer, ao estarmos a fazer motoblog enquanto conduzimos, é quase como se fôssemos atender uma chamada enquanto conduzimos, com o intercomunicador. O sistema, a meu ver, eu considero que seja algo muito semelhante ou idêntico, ou seja, não considero algo perigoso, porque se fosse algo perigoso, eu digo já que prescindia de fazer motoblog porque ia estar a pôr em causa a minha segurança, e a segurança de quem conduz em meu redor, não é? Como é óbvio. Por isso, isto só para, para rematar e fazer aqui uma conclusão final, a meu ver, e isto é a minha opinião, fazer motoblog enquanto nós conduzimos, conduzimos as nossas motas, não nos prejudica ou nos leva a ter comportamentos de risco, a meu ver. Por que é que, como eu vos digo, a gente anda com outros equipamentos no capacete, como é os intercomunicadores, tanto, tanto atendemos chamadas, como vamos a ouvir música, e a gente atendendo uma chamada, a gente quer queira, quer não, gesticula na mesma, com os braços, e temos ali o nosso pensamento, e vamos focados, e vamos focados na estrada normalmente, ok? Por menos eu falo por mim, já agora deixo aí, se algum outro motoblogger vir o vídeo e quiser expressar a sua opinião relativamente a isso, acho que é um tema pertinente, se acham que de certa forma cria aqui alguma insegurança enquanto vamos a conduzir, fazer motoblog, deixo aqui o red, outros motobloggers queiram participar nesta dita discussão, não é discussão, é aqui uma troca de ideias, a meu ver, que é sempre, a meu ver, é sempre construtivo, esta troca de ideias, e o que é que as pessoas na generalidade acham. Eu aqui, como eu já disse, estou farto, não é farto, menciono muitas vezes mesmo, pá, isto é um motoblog, eu faço um bit de motoblog, mas é algo, eu partilho experiências, partilho a minha opinião, principalmente é isso, eu partilho a minha opinião, as minhas experiências, e posso, por vez em quando, dar algumas sugestões a nível do que seja, ok? Dentro da minha experiência, ok? Não sou nenhum expert, também não sou nenhum leigo, tenho algum conhecimento de causa, mas acredito que há muita gente que saiba mais do que eu, outros que saibam menos, é normal, e acima de tudo, temos consciência que aprendemos todos os dias. Mas, pá, isto, mais uma vez, e para finalizar, a meu ver, fazer motoblog enquanto conduzo, não me ponho em perigo, ou eu não acho que fique em perigo ao fazer motoblog, ok? É como eu ir aqui a falar com vocês, e vou a conduzir, e não me vejo esta situação como algo, algo perigosa, nem pouco, nem mais ou menos. Eu vou atento à estrada, vou a falar, posso ir gesticulando, mas nunca pondo em perigo a minha pessoa, não é? Nem os outros que vão na estrada. Ok companheiros, espero que tenham gostado aí do vídeo, subscrevam aí o canal, façam um grande like, ok? E fui!